Bom dia! Começando o Daily Vlog, o que é da semana de prova. Eu acabei de acordar e eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Já até meio que fiz um planejamentozinho aqui do que ontem eu fiz, na verdade, do que eu tinha que fazer hoje. Vamos lá, pra vocês me acompanharem. Eu tenho que gravar um estudo de vlog, vocês super me pediram, e como hoje é um dia de estudar, é segunda-feira, mas hoje eu tirei o dia pra estudar, então eu preciso... enfim, vou aproveitar pra gravar, porque dá pra gravar. Tenho que gravar também o desafio 21 dias, que eu preciso explicar pra galera que não participou do hangout que eu fiz ontem, por que que eu vou estar fazendo esse desafio, então eu já quero ver se eu faço já isso. Tenho que editar o vlog, o vídeo do desafio, tenho que responder uns e-mails que eu vi aqui já, tipo, meio que antes de eu levantar da câmera já vi que eu tenho uns e-mails pra responder. E aí vamos lá, tenho que estudar três matérias hoje. Tenho que estudar biossegurança, porque eu tenho prova na quarta. Não, mentira, eu tenho prova na quinta. Tenho que estudar anato, que eu tenho prova na outra segunda, mas como anato é muita matéria, eu tenho muita dificuldade, eu tô estudando todo dia um pouco. E tenho que estudar também educação e saúde. Então, pra eu não demorar muito, pra eu não enrolar tanto, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma geralzinha aqui no meu quarto, porque ele tá uma zoninha básica, vou mostrar pra vocês como é que ele tá. E já vou tomar banho, me troco, já fico ok pra gravar o vídeo. Já gravo o vídeo do desafio de 21 dias, esse eu já edito ele rapidinho, e aí enquanto ele fica renderizando, enquanto ele fica subindo, eu começo a estudar as coisas que eu preciso estudar. Então, é isso. Ah, olha a toalha, né? Eu me entrego, eu sempre faço as coisas, eu esqueço que eu tô gravando, olha aqui. Pra vocês verem como eu sou. Toalha em cima da mesa, em cima da mesa, em cima da mesa, em cima da cama. Galerinha, é o seguinte, já tomei banho, já me maquiei, já estou pronta pra gravar este vídeo, que é sobre o vídeo desafio dos 21 dias, vou gravar ele agora, e vou ver se eu gravo rápido, porque eu já quero começar a estudar, que são muitas coisas, e mais tarde eu ainda pretendo ir pra academia, porque, né, tem que ser fitness, tem que tentar, pelo menos, se esforçar. E é isso, então. Então, a gente se vê, tá bom? A gente se vê. Eu sou péssima, né, mano? Eu faço o dele e, tipo, eu fico... Não sei o que acontece, mas... Atualizando vocês, olha só, eu terminei já de... Já tinha gravado o vídeo, né? Já editei, agora ele tá aqui renderizando pra poder subir, não sei que horas que ele vai subir pro YouTube. Internet me ajuda. Mas agora eu vou começar a estudar a nato. Por que que eu vou estudar a nato? Porque é a matéria aqui mais extensa, e é a matéria que eu mais preciso dividir o conteúdo que eu vou estudar. Logo depois eu já vou pra educação e saúde, porque a prova que eu tenho mais próxima é quarta-feira, agora. Então, é isso. O que que eu vou usar pra estudar anatomia, Brasil? Deixa eu mostrar pra vocês, eu tô usando esse planejamento semanal aqui, ó, e eu tô marcando sempre no dia anterior, tá? Então, ontem eu marquei tudo que eu tinha que ir pra fazer hoje, e aí eu vou riscando o que eu vou fazendo, ó, eu marquei que eu tinha que gravar o study vlog, é o que eu tô gravando agora, marquei que eu tinha que gravar um desafio do 21 dias, editar esse desafio e já... Editar esse vídeo, no caso, já tô editando, inclusive tá aqui renderizando. E agora eu vou estudar. Esse, no caso, eu respondi os e-mails, eu acabei não respondendo, mas eu faço isso depois que eu chegar da academia. E agora eu vou estudar. Vou começar por anato, tá? Então, o que que eu fiz? Bom, aqui é o planejamento, beleza? Peguei um bloco de fichário aqui pra eu poder anotar a matéria. Dois livros que eu vou usar pra estudar anatomia. Primeiro esse aqui, Anatomia Facial com Fundamento de Anatomia Geral, e o outro, ele se chama... Anatomia Cabeça e Pescoço. Anatomia Ilustrada da Cabeça e do Pescoço. É o que que eu fiz? Eu já peguei todos os capítulos que eu sei que eu preciso estudar, então nesse aqui eu coloquei essa flechinha, ó, que é vasos sanguíneos, e nesse aqui, sistema linfático. E nesse outro aqui é o capítulo 4, 5, sistema muscular e sistema articular, e o 7 e o 9, que é o sistema circulatório e o sistema respiratório. Ou seja, eu tenho uma semana pra acabar esses capítulos aqui pra estudar pra prova de segunda-feira. Tá ali, ó, tá vendo? Eu deixo aqui marcadinho também pra vocês verem. Ali tem todos os conteúdos no post-it verde que eu tenho que estudar pra anato. E do lado tem a data das minhas provas. E é isso, é o mais próximo de educação em saúde, que é quarta-feira. Muita gente me pergunta como é que eu estudo. Ca, e aí? Como é que você estuda? O que que você faz? O que que eu tô fazendo? Eu pego, eu leio o conteúdo do livro, leio, enfim, procuro. Nesse meio tempo eu leio, se eu vejo que é uma coisa que eu não entendi, se ficou muito abstrato, eu pego algum vídeo no YouTube e tento assistir pra ver se eu entendo, e vou anotando tudo. Depois disso, o que eu faço? Depois que eu anoto, eu faço fichas resumos. Só pra eu ler e eu saber que, meio que pra eu lembrar o que que eu anotei, sabe? Aquela fichinha que você olha e você sabe que ali tá a palavra-chave da matéria. É o que eu tô fazendo. Fora isso, as outras matérias, por exemplo, a do Michel, eu não tô estudando por livro. Como o professor, ele dá, Michel no caso, educação em saúde. Como ele dá muita coisa, e tô com o caderno dele, na verdade, mandaram no e-mail da sala o caderno, tanto dele quanto do professor de biossegurança. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eles mandaram... Gente, olha essa pasta aqui, que graça. Tô apaixonada por ela, porque ela tem esse espaço aqui, esse envelope, né? Pra você guardar as coisas, mas ela também é, ó, uma pasta catálogo. Meu, sensacional. Show. Adoro essas coisas. E aí, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a matéria do semestre inteiro desse professor. Tá vendo? A matéria inteira eu tenho impressa. Então, eu vou estudar isso aqui. E o outro professor da prova de quinta-feira, a mesma coisa. Eu tenho a matéria dele aqui também, ó, impressa, fora as minhas anotações de aula. Então, é mais questão de decorar mesmo. Esse professor da prova de quarta, ele passou uns exercícios, vamos ver se eu respondo pra... Pra dar aquela treinada, né? Mas fora isso, não tem jeito. É estudar nos livros, e ir anotando o máximo de coisa que eu puder, e ir repetindo pra ver se eu memorizo. Então, eu vou comer agora, que eu tô um pouquinho de fome. Eu falei antes que eu ia comer, e eu acabei não indo comer. Mas é isso. Vou comer, então. E eu já começo aqui, já estudar. Eu tava dando uma olhada aqui, ó, e nesse livro legal que tem esse guia de estudo. Eu nunca fiz, vou fazer hoje pela primeira vez. Ele sempre pede pra você ler, né, determinada parte do capítulo, e pede pra você responder algumas perguntas. Eu acho que eu vou fazer isso aqui do lado. Porque, bom, reforço o conteúdo, né? Eu nunca respondi, vou responder hoje, pra ver se isso me ajuda mais aí, a decorar tudo isso. Primeira pausa dos 25 minutos, deixa eu explicar pra vocês como é que eu estudo. Eu uso a técnica Pomodoro, faz um tempo já. Eu quero até fazer um vídeo só sobre a técnica, explicando pra vocês como funciona, tá? Então, aguardem aí, cenas dos próximos capítulos. Mas é basicamente você estudar nos intervalos. 25 minutos, para 5, estuda mais 25, para 5. E aí, no caso, você totaliza 4 momentos de 25 minutos. E aí você para por 30 minutos. E aí é a hora de 5 minutinhos que eu pego pra... Entro no WhatsApp, ver se tem alguma coisa, porque eu coloco o celular no modo avião, ou então entro no Facebook, enfim, alguma coisa que eu tenho pra fazer, ir no banheiro, fazer xixi, eu faço nesses 5 minutos. E é isso. Tô aqui, eu tô intercalando entre ler e procuro imagem no Google, ó, pra eu poder ver, porque às vezes a gente não tem imagem, né? Não tem a peça aqui anatômica, então é mais difícil de você entender. Então, eu dou uma pesquisada que é pra não correr o risco de não entender. Ou então, por exemplo, igual aqui, eu tô estudando o que é periósteo e eu não lembrava o que era, o que é essa membrana e tal. Então, eu dou uma pesquisada pra não esquecer. Gente, eu terminei de estudar músculos e aí agora eu vou pra academia e na volta eu estudo educação e saúde e um pouquinho de segurança. E é isso. Tô pronta já, eu já vou com a camisa da facul. Ah, olha aí. Vou camisa da faculdade. E é isso. Vou encontrar a Carol lá, que ela tá saindo do trabalho dela agora, eu sei oito horas. E é isso. Olha a camisa jogada ali que feio. E o que eu ia falar pra vocês? Que eu vou de cílios postiços no meio, minha filha. Tava toda trabalhada na maquiagem, agora eu vou. Saindo da academia, como estamos? O problema não é treinar a perna, o problema é o abdominal, que depois você fica sentindo. Eu vou ficar a semana inteira, depois vou dar risada e vou estar sentindo. Todo dia. Mas é isso aí, gente. 10 e 15. E a gente agora vai no mercado pra comprar umas coisinhas fitness, porque a gente tá focada. Ok? Mano, a gente tá aqui no mercado. Aí, tipo, tinha um cara na nossa frente aqui, uma compra gigantesca, tipo, compra do mês. Aí eu ainda falei assim pra Carol, eu falei assim, puta, pegamos uma compra do mês. Mano, faltava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltava, tipo, uns dez produtos pra passar da compra. Tipo, mano, é muita coisa. Eles vazaram. O cara falou que não tinha dinheiro e foi embora. Meu, não é mais isso comigo. Corto rápido. Oh, meteram o louco real, mano, sem brincadeira. Tipo, não levaram nada. Agora a gente vai ter que esperar a mulher do caixa voltar tudo. Mano, eu tô com o cabelo todo esboaçado, mas é de academia, gente. O cara colocou no compra, o cara sacando as coisas, velho. Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês. Oh, eu nunca vi isso. A pessoa cancelar a compra, tipo, o cara, tipo, você quer abrir. Como que a pessoa chega e fala assim, não vou levar mais nada. Tipo, mano, e a compra, e a compra tinha dado, tipo, uns 700 reais, né? Olha a quantidade de sabão em pó. Quando a pessoa vê, ele lava a roupa de time, não é possível, né? Ó, só pra vocês verem como eu tô focada, 11h25, eu tô o quê? Cortando carne. Isso mesmo. Ó, Brasil. Cortando carne, que é pra preparar as marmitinhas aí da semana, porque eu quero ser fitness, principalmente na janta. Tipo, almoçar é almoço fora, lá na faculdade. Mas a janta, eu sinto muita falta de comer, tipo, um negócio certinho, sabe? Então eu comprei saladinho, eu comprei bastante coisa. E aí, tô preparando aqui. E é isso. E aí, tchau. E aí,